Salve pessoal, eu estou falando aqui mais uma vez, bem vindos ao mundo do mangácea. Hoje vim trazer para vocês uma review de Sonhos ao Amanhecer. Esse lançamento da JBC que eu peguei, eu li e eu quero falar um pouco sobre esse mangá para vocês. Mas antes de começar, peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, seguirem a gente nas redes sociais, os links estão na descrição. Também virem membro, R$ 4,99 por mês, você vai ter várias vantagens como concurso e sorte todo o final de mês, grupos exclusivos do WhatsApp, vídeos antecipados, R$ 4,99 clicando no seja membro ou então me chamando no Instagram e virando membro Pix. Também tem opção aqui embaixo, valeu, que você faz uma doação, escreve o comentário, seu comentário fica fixado no tubo e você ajuda bastante o canal e também está passando aqui no rodapé o Pix do canal que também está na descrição, ok? E está tendo um sorteio lá no Instagram, 4 volumes de Roremia, 11, 12, 13, 14. Entra lá, vai no feed, o post do sorteio está lá, só você seguir as regras que você participa, ok? Dito tudo, bora lá, quero falar um pouquinho sobre esse mangá. Então pessoal, primeiramente, esse mangá me interessou bastante quando a JBC anunciou ele, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, fui ver um pouco o que se tratava, eu fiquei muito louco para poder pegar. Eu falei, eu preciso pegar esse mangá porque a temática dele é muito boa, porque o que ele fala nesse mangá é muito importante. Então eu fui atrás, a JBC lançou, peguei na Amazon e está aqui nas minhas mãos. Ele conta a história de Tatsuko Kanami, né? Que ele é um jovem que se mudou para outra cidade e ele fica horrorizado quando uns colegas do novo colégio dele começam a suspeitar de sua orientação sexual. Ele fica desesperado tanto que ele pensa até em acabar com a própria vida. Porém, na janela do quarto dele, ele vê uma mulher pulando a janela e ele vai correndo atrás dela para ajudar, né? E com isso, começa a história, né? Essa história é uma história muito forte, sabe? Esse primeiro volume mostrou os dilemas que pessoas têm no decorrer da vida, sabe? Pessoas que eles são algo, tá? Que eles têm uma sexualidade que ele sabe que ele é, só que ele não tem coragem de expor. Por quê? Porque ele sofre bullying na escola, porque ele é ofendido por outras pessoas, porque ele não é aceito do jeito que ele é. E no Japão, isso acontece muito mais do que aqui no ocidente. Aqui já é muito complicado para algumas pessoas. No Japão, é mais complicado ainda. Esse menino, na história, ele sofre bullying na escola. Ele não consegue se expressar, sabe? Ele fica com angústia, sabe? A angústia de ele querer se libertar, de ele falar como que ele é, de ele querer falar o que ele sente. E não conseguir. Sabe? Nessa história, essa mulher, ela vai lá, conversa um pouco com ele, só que o nome dela é Ninguém. O nome dela é Ninguém. Ela fala um pouco, ela vai e já some, ela aparece, some, parece e some. E ele entra numa sala que é de convívio mútuo, sabe? Convívio social. E tem muitas pessoas diferentes lá. E nessa sala, todo mundo pode ser o que eles realmente são. E ele começa, com o passar da história, ele começa a conhecer outras pessoas. Ele começa a conhecer histórias de outras pessoas que são parecidas com a dele. E ele começa um pouco a entender as coisas, sabe? Começa um pouco a se... Como que eu posso falar? A tirar um pouco daquele... Daquele negócio que tem dentro dele, preso, que ele não consegue se soltar, tá? O autor, Yuki Kamatani, ele é uma pessoa que se considera não binária. Que significa que ele não considera ter uma orientação sexual. Ele não fala que ele é homem nem mulher, tá? E ele tem várias, várias histórias nesse segmento. Ele tem várias histórias sobre isso, sobre essa temática LGBT+, sobre esses... Como que eu posso falar? Esses problemas, sabe? Essas angústias que as pessoas têm na vida. E ele teve isso quando era menor. Eu tava lendo um pouco sobre ele, ele falou em algumas entrevistas, que ele era desse jeito. Ele não sabia, ele não se sentia confortável com o corpo que ele tinha, sabe? Então, é uma história que, quando você pega o volume 1 e você lê, você consegue ficar emocionado. Porque é uma história bem triste, mas... Começa bem triste, mas com o desenvolvimento dela, você vai vendo o que acontece. E esse volume 1, ele é simplesmente excelente, tá? Excelente. Eu gosto de mangás, de essa temática também, tá? Eu não trago muito no canal, porque não são todos que eu consigo ler, né? Porque é muita coisa e tem uns que são lançados que eu não gosto, né? Mas esse daqui, Sonhos Amanhecer, ele conseguiu trazer uma coisa que eu gosto, que é o quê? Ver mais ou menos como uma pessoa real o que acontece com elas, sabe? O sofrimento desse menino, o bullying que ele sofre na escola, aquela angústia que ele tem dentro dele, muitas pessoas sentem, sabe? Muitas pessoas sentem. Muitas pessoas não conseguem simplesmente ser o que elas são. Entende? Então eu acho importante ter histórias desse tipo aqui no Brasil e fazer as pessoas lerem. Eu gostaria que muitas pessoas lessem esse mangá. São só quatro volumes que ele foi lançado lá no Japão. Então eu espero que vocês peguem esse mangá. Mas antes de completar, falar se vale realmente a pena ou não comprar ele, eu vou mostrar ele aqui na mesa com detalhes, vou mostrar pra vocês, tem página colorida. Vou mostrar que essa edição aqui tá bem legal. Então pessoal, vamos ver agora com detalhes como que está essa edição, tá? Pode ver que a capa é bem bonita, que é o personagem principal, tá? O protagonista da história. Tem aqui o nome, né? Shimagami Tasugari, Sonhos Amanhecer. O nome do autor aqui, JBC, né? Como sempre. A lombada também tá bem bonita. Eu gostei muito desse desenho azul com esses traços no fundo, tá? E aqui atrás dele, né, tem o título, o volume e tem aqui uma sinopse bem pequenininha falando sobre do que se trata mais ou menos o mangá, né? Aí aqui tem o código de barco aqui falando a maioridade que é o mangá, né? E vamos lá. Esse mangá, o preço de capa dele é R$ 33,90. A classificação indicada é 16 anos. O papel dele é papel pôlen, tá? Papel pôlen. A capa é cartão. São quatro volumes já enxerrados no Japão. E esse aqui é o volume 1 no Brasil. Vai sair mais três ainda. O autor, Yuki Kamatani. A demografia, ele é o Sennin. E a editora é a JBC, ok? Vamos ver agora como que está dentro dele. Vamos ver se tem transparência, vamos ver como que tá os traços do autor, né? Que é o que importa. Abrindo ele, a gente já vê que tem detalhes aqui na capa, tá? É uma cidade, tá? A cidade que ele mora. E aqui é ele com a personagem, né? Que é a personagem misteriosa. Numa folha colorida muito bonita. Isso daqui mostra que não precisa ser aquele papel coché pra colocar pra encarecer o mangá. Dá pra fazer no papel que se usa pra fazer o mangá. Normalmente, colocar umas páginas coloridas. Que é o papel pôlen, que é um papel muito bom. Só que, infelizmente, esse que a JBC colocou, não sei como que tá a gramatura dele. Mas tem transparência, tá, gente? Tem transparência, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, outra foto também. Que é muito bonita, né? Essa imagem colorida aqui, eu gostei bastante. E aqui tá o começo do mangá. Ele na escola, né? Os coleguinhas falando. O traço do autor é muito bonito, ó. Dá pra ver que o traço dele é bem bonito. Ele detalha muito, né? O cenário e tudo. O personagem também é muito detalhado. Dá pra ver a reação dele. Dá pra sentir o que ele tá sentindo. Só olhando pro rosto dele, né? E como eu disse, ó. Como dá pra ver. Tem transparência, ó. Tem transparência. A transparência tá mais do que o normal. E, sinceramente, eu não sei por que tá vindo tanta transparência assim na JBC. Não dá pra entender. Tá virando uma panela 2.0 com a São Francisco? Não sei. Mas é muito triste isso, né? Ver que a JBC também tá com esse problema de transparência. O mangá, ele passa bem legalzinho, ó. Pode ver que não tem problema pra passar. Ele parece que é um pouquinho menor. Tá só um pouquinho menor do que os mangás normais. Pelo que eu sei, a JBC, ela não coloca a gráfica que ela faz aqui, ó. Pode ver que não tem a gráfica que é produzida o mangá. Infelizmente. Devia ter, né? Mas pelo que eu já dei malida antes, não tem. Aí aqui, aquele avizinho, né? Pra começar ali do outro lado. E aqui é a outra parte do desenho. Se você pegar os dois, completa, né? E esse é o mangá em si. O mangá tá bem feito. Eu gosto desses mangás desse jeito, que é simples. E sai mais barato do que ter papel conchê colorido. Sabe? Umas frescuras que não precisa colocar no mangá. A gente gosta da história. Se a gente quiser mangás caros, aí é edição de colecionador. Aí vai pra Hipoca Nankin, que lá os mangás é caro, porque é pra colecionador, né? Dito isso, vamos lá que eu vou dar minhas considerações finais nesse mangá. Então, pessoal. Vocês viram que o material tá muito legal. É um mangá simples. Não tem nada de extravagante nele. Um jeito que o mangá que eu gosto que ele seja. Um mangá com uma folha muito boa pra ler, né? Tem um pouco de transparência? Tem que tá sendo um problema que a JBC tá tendo ultimamente. São mangás com transparência. Antigamente não tinha tanto. Hoje em dia tá tendo. E ó, que isso daqui é um papel bom. É um papel pólen. Não era pra ter tanta transparência assim. Mas quando você vai ler, você consegue ver um pouco de transparência nele ainda, né? Mas isso daqui eu já falei na mesa. A questão é, Victor, vale a pena pegar esse mangá e ler? Vale a pena eu comprar esse mangá e conhecer a história? No fundo do meu coração, vale muito a pena. Esse mangá tem uma temática muito importante, sabe? Muito importante pras pessoas lerem. Pra algumas pessoas entenderem o que passa na cabeça delas. O que passa no sentimento de pessoas que não conseguem ser o que elas realmente querem ser. O que elas nasceram pra ser. Porque muita gente nasce de um jeito, só que nasce num corpo diferente, sabe? Muitas pessoas nascem gostando de algo. E não pode, como posso falar, não pode simplesmente se libertar. Não pode falar o que quer, sabe? Não pode demonstrar o que gosta. Porque a sociedade julga muito, a sociedade não aceita. É ainda mais uma sociedade japonesa que é muito mais conservadora. Então vale muito a pena. O autor, eu vou pesquisar mais dele, eu vou ver mais histórias dele. Eu acho que não deve ter mais histórias dele aqui publicadas no Brasil. Vou dar uma pesquisada. Porque realmente eu gostei muito desse primeiro volume. Vou pegar os outros três quando a JBC lançar. Não sei quando vai ser lançado esses três volumes. Mas é um mangá que eu acho que é muito importante, gente. É muito importante. Porque essa aqui, ele diz aqui atrás do mangá. Essa obra fala de aceitação, amor, amizade e superação. Então comprem ela, conheçam. Não é um mangá caro na Amazon, você consegue achar por promoção. E eu acho que pelo menos se você pegar o volume 1 pra você conhecer, eu acho isso muito importante. Pra você ler e tirar suas próprias conclusões da história. Ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que essas revistas que eu tô fazendo no canal estejam melhorando. Tá? Porque eu quero fazer umas revistas muito legais pra vocês. Muito boas. Pra vocês decidirem se o mangá é ruim ou não. Vai ter mais revistas pra vocês. Tem esse mangá aqui, ó. Que é o Sangatsu no Lion, né? O Leão de Marcos. Que vai ser a próxima review que vai ter aqui no canal. Que é outro lançamento da JTBC. Vou trazer alguns mangás da Panini também de lançamento. Espero que vocês tenham gostado, tá? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa o like se vocês gostaram. Deixa o dislike se vocês não gostaram do vídeo. Não tem problema. Tá passando o nome dos membros aí. Pra quem eu agradeço bastante. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui essa review. Valeu e... Fui!